Música Carro V10 de volta a Pomerode porque agora estou no Brick Motos e Veículos Para quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja direita bem na entrada da cidade Brick Motos e Veículos tem a maior variedade de motocicletas e tem também os melhores veículos Para que você venha para Pomerode e troque de carro ou compre a sua moto na melhor negociação Olha só a primeira oferta, eu tenho para você no Brick Motos e Veículos Esta Toyota Hilux é uma SRV 4x4 diesel, 3.0 câmbio automático com apenas 27 mil quilômetros rodados O ano é 2015 por R$ 136.900, apenas R$ 136.900 Agora olha só esta Mitsubishi, é uma TR4, esta é uma 2.0 câmbio automático É uma 4x4 2009 por R$ 36.800, apenas R$ 36.800 Agora nas motocicletas, Brick Motos e Veículos preparou esta super oferta Honda CB1000R, esta é uma Xtreme com 5 mil quilômetros rodados Mais ABS, o ano é 2015 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900 Agora olha só que coisa linda, esta Indian Scout, 1.113 cilindradas com 10 mil quilômetros rodados Mais ABS, o ano dela é 2016 por R$ 44.900, apenas R$ 44.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode para fechar as ofertas Nós preparamos para você, esta BMW S é uma 1000RR Full Com controle de tração, mais ABS, mais kit shift, mais controle de largada O ano dela é 2014 por R$ 60.800, eu disse apenas R$ 60.800 Então quer comprar uma moto ou quem sabe quer trocar de carro? Vem para cá, vem para Pomerode Porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos com as melhores ofertas Esperando por você!